Padre do céu, você está doida? Padre, então andou na pé bem do lado do cemiteiro, padrão, não aguento mais, velho. Já está daqui para frente agora. Nossa senhora, até agora não foi nada. Pai, filha, Espírito Santo! Cumprimento de um cristão Aos filhos de Adão e Eva De Noé e Pai Abraão Que a paz esteja contigo Pois é pena que eu não consigo De todos pegar na mão Meia lua do compasso Compasso da meia lua Você estava à nossa espera Nós estava à espera sua E para quem estiver enfermo Centro Zé vem trazer a cura Nesta hora de alegria Com carinho e com amor Viemos evangelizar Com as palavras do Senhor Sua amizade não tem preço Vai pela dêem muito valor Nesta hora de alegria Nesta hora verdadeira Eu vou pedir para o Senhor Pegará a nossa bandeira Pegando a nossa bandeira Nesses versos que eu faço Veja como ela ficou bonita A bandeira aí em seus braços Nós saímos de Mococa Para cumprir uma missão Pela promessa do Cláudio Reuniu-os, Fulião O Senhor é um quadro vivo No Museu dos Pai Baixão Pelo Senhor tenho respeito Também tenho admiração Que durante muitos anos Conduziu a tradição E mesmo com a bandeira itinerante O Senhor cumpriu sua missão Com respeito e com carinho Quero apertar sua mão A bandeira aqui chegou Com uma grande importância Abençoando a sua família E a toda a sua estância Meu amigo Pai Baixão Nesses versos que eu faço Salve o Senhor O Pai Baixão E a bandeira em seus braços Quero lhe cumprimentar Me dando um forte abraço Dando uma sequência Na saudação Pois aqui tem grande história O que o Senhor fez Para Santos Reis Fica gravado na memória Esse é o simples ato O que é que viemos fazer Na verdade Santos Reis Venho aqui para te agradecer E como forma de agradecimento De respeito De respeito Desse bastão Eu retiro minha máscara Também posso beijar A sua mão Bate caça e bandeiro Toca salpona e violino Chora, salpona, chora No compasso deste hino Que até parecem ter sentimento Cada um dos instrumentos Da guardinha Zé Barbino Se o Senhor me permitir Vamos fazendo a saudação E neste momento Tão bonito Vou passar para o capitão É que é que é o contrário Deixar de fazer É que é o contrário 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 É que é o contrário